Oi, patada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! Hoje eu não tô bom e hoje eu não tô bom de não tá mesmo. Na verdade, eu nem ia fazer vídeo pra vocês, mas eu preciso fazer porque eu preciso contar pra vocês como que a loja que ficou de arrumar o meu computador me enganou, pegou todo o meu dinheiro, não querem me devolver e ainda não resolveram o meu problema. E, na verdade, eu não ia falar pra vocês, mas o dinheiro que eu usei pra arrumar esse computador, que era pra estar arrumado já uma hora dessa, foi os seis que ajudaram, né, Fubá? Os seis que mandaram, os seis que tinham um pouquinho mais de dinheiro me ajudaram, mandaram pra mim e eu usei esse dinheiro lá pra pagar o computador, como eu já falei pra vocês. Mas o homem da loja enganou eu e, infelizmente, eu tô aqui hoje, eu não tenho condição de fazer um vídeo pra vocês dar risada porque eu preciso contar essa história pra vocês e não é uma história legal, é uma história triste. Mas se vocês quiserem continuar aí, Fubá, vocês continuam pra vocês saberem o que aconteceu comigo, por que que eu tô triste, por que que eu tô com dificuldade pra dormir, por que que eu tô com dificuldade até de fazer vídeo engraçado pra vocês, porque eu fico com isso martelando na minha cabeça, porque eu acho injusto pensar como uma pessoa pode enganar a outra assim, dessa forma. Então, se você tiver curioso, fica aí no vídeo, quem puder, se inscreva no canal, quem já tá inscrito, aperte sininho, aperte joinha e eu vou contar pra vocês o que que aconteceu comigo. Bom, como vocês viram, eu fiz um vídeo, um vlog, levando o computador pra arrumar, Fubá. Na verdade, eram dois computadores. O conserto de um computador custava 450 reais. E eu passei o cartão e pedi pro homem arrumar. E, teoricamente, o homem arrumou. O outro computador ficava em 4 mil reais e eu não tinha esse dinheiro. Então, eu trouxe pra minha casa o computador sem arrumar e o computador que já tava arrumado. E o conserto desse computador foi feito numa cidade longe, que fica uma hora daqui. Então, eu tive que pagar um carro pra me levar até lá pra arrumar esses dois computadores e depois voltar pra minha cidade. Quando eu cheguei na minha casa, o computador que tava arrumado parou. Ele só ficou meia hora funcionando. E daí, eu mandei uma mensagem pro rapaz no WhatsApp, falando assim, olha, o computador parou de novo. Mandei uma foto da tela pra ele ver como que tava. Daí, o rapaz falou assim, deixa que eu vou fazer um serviço numa outra cidade. E, por coincidência, eu vou passar pela sua. Daí, eu pego o seu computador e levo. E daí que começou o meu martírio, Fubá. Daí que começou a minha dor de cabeça. Você não imagina as noites que eu já perdi o sono. Eu tive que tomar até um remédio pra ajudar a dormir, porque senão eu não conseguia acordar cedo no outro dia pra fazer vídeo pra vocês. De tanto nervoso que eu tava passando com isso. Pois bem, chegou no dia, o rapaz veio buscar meu computador aqui. Pegou meu computador e levou pra loja dele. E falou pra mim, tal dia fica pronto. No outro dia, ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte. O seu outro computador, que custaria 4 mil reais, eu achei uma peça pra ele mais barata, que vai fazer o conserto, custar 900 reais. Incluso o trabalho e a peça tudo. Só que pra ele fazer esse serviço pra mim, eu precisava depositar o dinheiro, porque a peça tava numa loja do Espírito Santo. Ele ia comprar essa peça, mandar pra loja dele, ele ia arrumar meu computador. Então eu falei pra ele assim. Arrume esse computador que tá com você. Quando você arrumar esse, a gente troca de computador. Daí eu fico com o que tá funcionando na minha casa, e o outro você vai arrumando, porque eu não posso deixar de fazer vídeo pro meu canal. Daí ele falou assim, ok. Então eu depositei na conta dele 900 reais. E fiquei esperando. Isso era novembro ainda, fubá. Nós estamos em janeiro. Faz dois meses que eu tô nessa enrolação tentando resolver. Então o rapaz falou assim, tal dia eu te entrego o primeiro computador arrumado. Quando chegou no dia, ele falou assim, ai não arrumou, eu vou te entregar tal dia. E eu ficava tentando combinar com um amigo meu, que um amigo meu ia pra essa cidade, pra poder pegar o computador pra mim, porque ele trabalhava nessa cidade. Então toda vez que o rapaz desmarcava, eu tinha que desmarcar com meu amigo. Então o rapaz falava, tal dia vai tá pronto, você pode passar a pegar. E chegava no dia, não tava pronto nada, e eu fui ficando nervoso, porque eu queria que ficasse pronto antes da viagem que eu fiz pra praia, que é o que vocês viram. Daí de tanto eu insisti, ele falou, ó, seu computador tá pronto, tá funcionando, já fiz o teste, fiquei o dia todo testando, ele tá funcionando. Tal dia eu entrego pra você, pode deixar que eu entrego, ele falava. E eu falei, tá bom. Chegou no dia de entregar, ele falou, não pude ir na sua cidade, mas tal dia eu vou numa cidade perto, passo pela sua cidade, e entrego o seu computador. Isso tudo a gente teclando pelo WhatsApp, fubá. Daí eu falava, tá bom. E chegava no dia, esse rapaz não me entregava esse computador. Daí teve um outro dia que ele falou assim, vou trabalhar numa outra cidade, vou passar pela sua cidade, e entrego o seu computador. E eu fiquei esperando. Quando chegou no dia de passar pela minha cidade, ele passou direto. Eu falei, mas você não ia entregar meu computador? Ele disse, na volta eu entrego pra você, pode deixar que é tarde, eu tô aí. E eu fiquei esperando, quando chegou no horário, eu mandei mensagem pro rapaz, e ele falou assim, não pude passar na sua cidade, porque o serviço daqui tá difícil, eu vou ter que posar aqui, mas amanhã eu te entrego cedo, na volta. E eu fiquei esperando, fubá. Quando foi cedo, eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, tá vindo. Ele falou, não, a tarde eu vou, porque o serviço não terminou ainda. E eu já tava daquele jeito, fubá, eu falei assim, meu Deus do céu, esse rapaz não vai aparecer com esse computador. Quando foi a tarde, na hora dele me entregar o computador, eu falei, tá vindo. Ele falou, tô. Onde você tá? Eu tô na cidade vizinha da sua. E eu achei que tava vindo, fubá. Isso passou 4 horas. Da cidade vizinha pra minha, demora 15 minutos, veja bem. Depois de mandar várias mensagens pra ele, que ele não respondia, de repente ele respondeu, quebrou meu carro. Não vou conseguir passar na sua cidade. Eu falei pra ele, mas onde você tá? Você não tá perto? Eu pego um carro aqui e vou buscar o computador. E ele não me respondia mais, fubá. Só foi respondendo outro dia. Ele falou, ai, desculpa, já tô aqui na minha cidade, tive que passar direto, eu tava nervoso. Inventou um monte de desculpa. E daí, naquele dia, eu percebi que eu tava sendo enganado. Que o rapaz não ia me entregar esse computador se eu não fizesse alguma coisa. E eu fiquei muito chateado, já não tava confiando mais nele, já não tava feliz mais com ele, eu não queria mais que ele mexesse em nada, meu. Eu não queria que ele mexesse no meu computador mais. Fubá, já faltava um dia pra eu viajar. Então eu mandei uma mensagem pra ele, dizendo assim, vamos fazer o seguinte, esse computador que tá aí com você, que tá arrumado, você vai me devolver, porque amanhã, eu vou dar um jeito de mandar um amigo meu passar aí na loja, meio dia, e você me devolva esse computador. E os 900 reais que eu te depositei, pra você arrumar o outro computador, que você nem pegou ainda, você me devolva, por favor, porque eu não quero mais que você arrume meu computador. E daí o rapaz disse assim, tá bom, eu vou te devolver o dinheiro. Eu perguntei quando. Ele falou, até amanhã. E daí fui viajar, porque eu já tinha pago a viagem também, não tinha como eu deixar de viajar pra ir resolver esse negócio do computador. Eu fui viajar, esse homem não tinha devolvido meu dinheiro ainda. Mas daí eu pensei assim, eu vou viajar, eu não posso ficar pensando nisso, porque senão não vale a pena, férias minhas. Procurei esquecer desse assunto. Mas quando eu cheguei lá, o meu amigo, que ficou de pegar meu computador, mandou uma mensagem pra mim, falando assim, peguei o seu computador, e vou levar pra você lá na casa da sua mãe. Quando você chegar, você já vai estar com o computador na mão. E passei minhas férias, fubá, fervi lá do jeito que vocês viram, vocês acompanharam. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fui ver, é se o rapaz tinha me depositado os 900 reais que ele precisava me devolver. Ele não devolveu. E fui pegar o computador que estava na casa da mãe, e trouxe pra cá, pra poder testar. A hora que eu liguei na tomada, fubá, vocês acreditam que não estava funcionando esse bendito desse computador? Eu fiquei cabreiro, eu tirei de uma tomada, eu testei na outra, eu testei em três tomadas na minha casa, assim, tentando achar que pelo menos fosse a tomada. Falei, não acredito que esse computador não estava funcionando. Mandei mensagem pro rapaz de novo. Falei assim, olha, é o seguinte, o computador que você disse que você tinha arrumado, aquele que você demorou pra me devolver, não está funcionando. E os 900 reais que você falou que ia me devolver, não está devolvido. Eu quero o dinheiro dos dois. Ele falava assim, eu não posso te devolver o dinheiro do primeiro computador, os 450 reais, porque eu coloquei peça no seu computador. E eu arrumei, saiu da minha loja arrumada. Eu falava pra ele, não, porque aqui em casa não funcionou. E ele disse o seguinte, eu vou te devolver os 900 reais, ainda não deu pra devolver, mas eu vou devolver. E você me manda esse computador de novo pra cá, que eu vou arrumar. Agora eu pergunto pra vocês, Fubá, vocês iam acreditar, vocês iam confiar, de enviar o computador de novo pra lá, depois de dar um trabalho enorme pra ele devolver esse computador, que ele falou que tinha arrumado e não arrumou. Eu também não tive, eu não tive coragem de mandar pra lá de novo. Está aqui o computador comigo até agora, está no outro cômodo ali, sem arrumar. E ele insistindo, manda aqui pra mim, manda aqui pra mim. Eu não mandei, Fubá. E fiquei cobrando os 900 reais que ele precisava me devolver. Ele falava, tal dia eu vou te devolver. Chegava no tal dia e não devolvia. Eu sei que teve uma hora que eu mandei uma mensagem pra ele falando assim, Fubá, ou você me devolve esses 900 reais, ou eu vou colocar seu nome na justiça, vou na delegacia, e vou fazer um vídeo na frente da sua loja, expondo a sua loja, falando que você engana as pessoas pra que ninguém caia nesse golpe igual eu caí. Daí ele falou pra mim, até a noite, vai estar depositado na sua conta. Quando foi a noite, Fubá, ele me mandou um comprovante de transferência bancária. Ele falou, está aqui ó, transferência bancária, foi feito um doc na sua conta e provavelmente amanhã cai na sua conta. E eu com comprovante de transferência, já estava até feliz. Quando foi no outro dia, Fubá, não caía na minha conta. Foi o outro dia, também não caía na minha conta. Eu fui no banco. O problema é que esse banco fica em outra cidade. Na minha cidade não tem a caixa, a minha conta é da caixa, como vocês sabem. Fui lá na caixa, mostrei a situação e a moça falou assim, olha, não tem dinheiro na sua conta e não vai cair. Não tem previsão aqui. E eu voltei e falei pro rapaz assim, olha, não caiu, vê o que está acontecendo aí. Fubá, sinceramente, eu fui me mantendo todo esse tempo calmo, mas a minha vontade era de xingar de tudo quanto é nome. A minha vontade era de chegar na loja dele, só ir passando a mão nas prateleiras de computador assim, arrebentando tudo. Mas eu me mantive calmo, graças a Deus eu sou uma pessoa calma, só que às vezes a gente ser calmo atrapalha na vida. Por exemplo, eu não estava conseguindo dormir, não estou conseguindo ainda. Estou com dificuldade para fazer vídeo para vocês dar risada porque a situação assim, o meu humor não está bom. E daí o rapaz falou assim, pode deixar que eu vou depositar, pode deixar que eu vou depositar, até que chegou uma hora que eu falei para mim mesmo, ele não vai depositar. E eu acordei hoje, não estava bom também e fiquei pensando assim, não, eu tenho que resolver isso. Eu vou resolver esse negócio, não pode ficar desse jeito porque eu sou uma pessoa honesta e eu não mereço estar sendo passado para trás desse jeito. Eu não faço isso para as pessoas. Cheguei, rezei para Deus, coloquei na mão de Jesus Cristo e falei, o senhor vai ajudar eu a resolver essa situação porque eu não posso passar por isso. O senhor vai me dar força, o senhor vai abrir caminho e hoje eu vou tentar resolver. Então o que eu fiz? Fui conversar com um amigo meu que é advogado e expus a situação para ele e ele falou assim que eu não precisava nem de advogado para resolver essa situação. Bastava eu ir no fórum e na verdade eu vou ter que ir para outra cidade porque na minha cidade não tem fórum então ele me explicou como que eu devo fazer e amanhã, fubá, eu estou indo no fórum para processar a loja e infelizmente eu não posso estar nem falando a loja aqui para vocês. Eu gostaria de falar, fubá, sinceramente, eu gostaria de fazer um vídeo na frente da loja mas a gente não pode estar fazendo essas coisas porque esse meu amigo que é advogado me disse que é perigoso a loja ainda me processar eu posso ter um negócio desse? Então amanhã eu estou indo no fórum vou fazer um vlog vou levar vocês lá junto comigo mas eu precisava expor para vocês essa situação que eu estou passando por que o meu computador não está arrumado ainda o que eu fiz com o dinheiro do computador por que eu não toquei mais no assunto então agora vocês estão por dentro, fubá de tudo que eu estou passando eu fui enganado fui passado para trás a loja roubou de mim R$1.350 e como eu estou fazendo hoje? estou com o computador estragado aqui em casa está o outro aqui atrás, fubá que eu uso para editar vídeo para vocês mas quando eu ligo ele ele fica duas horas funcionando quando ele esquenta eu tenho que fechar eu fico uns 40 minutos ligo ele fico uma hora fecha de novo 40 minutos isso está atrapalhando muito na edição final do vídeo que eu faço para vocês porque eu fico com menos tempo para editar, fubá porque eu preciso ficar esperando ele esfriar então amanhã eu estou indo lá no fórum vou prestar queixa nunca fiz isso na minha vida não sei nem como que faz mas preciso fazer, né fubá por que? é muito dinheiro com esse dinheiro eu podia estar com o computador arrumado já e eu falava para o rapaz nas mensagens olha eu vou te processar por favor me devolva o dinheiro vamos resolver de uma maneira pacífica porque eu não quero fazer isso e falei isso 3 dias diferentes para o rapaz e mesmo assim ele não me pagou não consigo entender fubá como que pode uma pessoa querer passar outra para trás sendo que eu sei o nome dele sei onde trabalha tudo fubá foi feito pelo whatsapp está tudo escrito ali eu tenho como provar o depósito bancário que eu fiz para ele foi no nome dele na conta dele ele deu um ok depois no whatsapp eu tenho comprovante de depósito que ele falou que depositou na minha conta mas depois não tinha nada isso aí é crime, né fubá fazer isso postar um negócio na conta dos outros sem ter dinheiro é estrelonatário que a turma fala, né então fubá do céu amanhã eu estou indo lá processar essa loja e vou fazer o vlog para vocês poderem me acompanhar o que está acontecendo infelizmente eu vou ter que continuar com o computador assim, desse jeito até que se resolva essa situação eu falo para vocês sorrir, sorrir sempre fubá mas esse ano meu começo de ano começou numa situação que eu não mereço passar às vezes a gente passa por coisas que não merecem, né eu estou passando, fubá mas eu hei de resolver como eu falei para vocês coloquei na mão de Deus e eu estou correndo atrás e vou deixar o 6 por dentro vocês vão ficar sabendo tintim por tintim de tudo que está acontecendo então é isso, fubá desculpe por não fazer um vídeo para vocês dar risada eu não conseguiria fazer esse vídeo hoje amanhã talvez no vlog eu faço vocês dar risada mas é um vlog indo para o fórum também não é uma coisa legal de estar indo fazer mas eu precisava expor para vocês porque eu sei como vocês ajudaram eu arrumar o computador vocês merecem saber o que está acontecendo comigo com a história desse computador aqui embaixo tem playlist, fubá dá uma olhadinha ali que tem um vídeo para vocês dar risada eu fico envergonhado de estar fazendo um vídeo desse hoje que não é de humor que não é para fazer vocês dar risada mas pelo menos eu desabafo, né eu tenho vocês para desabafar aqui do lado tem dois vídeos para vocês assistir assistam dos dois muito obrigado mesmo de coração por quem está assistindo esse vídeo até agora aqui, fubá e tchau até o próximo vídeo até amanhã lá indo para o fórum e tchau